A escola de aplicação da Fevale vai oferecer peças gratuitas à comunidade escolar. Confira as atrações neste mês com o repórter César Silva. E para falar mais sobre esse assunto, quem está aqui do meu lado é a professora Isabel Machado, que vai falar um pouco sobre o projeto Teatro para Todos. Olá professora. Oi, tudo bem? Professora, o que é o projeto Teatro para Todos? Então, é um projeto que ele foi criado exatamente com essa intenção de estar mostrando o trabalho do nosso aluno da Escola de Educação Básica Fevale, Escola de Aplicação, de uma forma que fosse bacana, se a gente pudesse estar compartilhando com a comunidade. Então, em contraponto, a gente oferece o espetáculo às nossas escolas, da rede municipal e estadual, enfim, a todos os que tiverem interesse de assistir, sem custo algum, e aqui dentro da Fevale mesmo, né, Campus 2. Quais tipos de peças e apresentação vocês vão mostrar para o público? Bom, este ano a gente vai ter dois espetáculos. Uma que vai privilegiar os adolescentes e jovens, que é Bang Bang, Você Morreu, que trata as questões de bullying, que é inclusive esse espetáculo que está sendo ensaiado agora aqui. E para as crianças, então, a gente vai ter Branquinha de Neve e os Quatro Anões, que é uma versão bem caricata dos contos infantis, onde a gente vai estar conhecendo um pouquinho mais das intervenções que os nossos alunos fizeram nesse texto, né, nesse clássico da Branca de Neve. Quando vai iniciar o projeto? Dia 17, então, é a nossa estreia aqui no Salão de Atos do Campus 2 e qualquer agendamento de escola pode ser feito pelo nosso Market Campus 1. Qual é que é o telefone ou algum site? É 3586-8800 ou então marketcampus1.fr.br. Obrigado, professora Isabel. Obrigado a você. César Silva para a TV Fevale. Obrigado.